Nós vamos mostrar para você pela primeira vez na TV, graficamente, como se comporta uma cerveja quando entra na sua garganta. Primeiro a cerveja Skol. Ela desce redonda, acompanhada do ruído. Agora outra cerveja. Ela desce quadrada, bem quadrada, acompanhada do ruído. Agora, amigo, é com você. Primeiro a cerveja.